Eu acosto sempre em meu bairro, ao som desta linda canção. Mercadores de peixes, de frutas, de flores de bolas, de flores mergantes, que parecem notas vibrantes distantes de uma melodia. Melodia do meu bairro. Toda a minha inspiração, ouço a triângula pra cantar, a brincar, brincar, pelo suporte da cantar, A melodia do meu bairro. Toda a minha inspiração, ouço a triângula pra cantar, O beijo da felicidade, do poeta e do amor. A melodia do meu bairro. A melodia do meu bairro. Toda a minha inspiração, ouço a triângula pra cantar, O beijo da felicidade, do poeta e do amor. A melodia do meu bairro.